Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Tá a fim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere. E não perca os treinos de Mai Tai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Bom, recentemente o Broite postou uma mensagem bem enigmática nas suas redes sociais que chamou muito a atenção dos fãs, né? E aí ficou no ar o que será que ele estava querendo dizer com essa mensagem. Enfim, vamos ler aqui. Foi uma curta mensagem, mas bem chamativa. E colocou lá o seguinte, ele fez em três tweets diferentes, aliás, em quatro. Acho que é verdade que quem faz de si mesmo uma besta, livra-se da dor de ser homem. Mas, se você se torna uma máquina, você não precisa sentir nada. E se? Seja sensível. E aí o pessoal não entendeu nada. Parecia mais um poema ali. Parecia uma poesia. Ao mesmo tempo, meus amigos, ele postou uma imagem no último tweet ali, no penúltimo. Então, dessa forma, e aí, não sei aí se alguém entende o que ele quis dizer com essa imagem. Muitos especularam de ser uma nova gimmick, que ele possa estrear não sei aonde. Muitos especularam que não tem nada a ver, que é apenas o Broite viajando na maionese igual ele gosta de fazer. Mas fica no ar aí o que ele quis dizer com esse tweet. Mais um dos 500 tweets enigmáticos do Broite que ninguém entende direito o que ele quer dizer. Mas tá aí, né? Mas tá aí, vocês viram lá a notícia desses últimos dias, que ele quer uma fortuna e o Elite não quer pagar essa fortuna. Então, vai que do nada ele cola na WWE de novo, né? Imagine só. Enfim. E aí temos notícias também sobre Bret Hart, né? Porque falando sobre os superstores difíceis de se lidar, Bret Hart certamente é o campeão deles, né? E aí, tá sendo relatado que a WWE pode ter feito um contrato com ele, né? Ele que já chegou a fazer uma participação na Elite. E aí, muitos especulavam que ele poderia novamente aparecer na Elite. Até porque tá rolando o torneio do irmão dele, o Enhart, né? Em homenagem ao irmão dele. E aí, talvez ele pudesse aparecer na final desse torneio pra fazer alguma promo, alguma coisa do tipo. No fim das contas, tá sendo relatado que talvez isso não possa acontecer, porque ele tem contrato com a WWE. Sabe aquele contrato de lendas que a WWE faz com algum dos seus lutadores? E com isso, o cara fica exclusivamente na companhia durante anos, ou talvez até o fim da vida. E não pode mais participar de outras companhias, apenas circuitos independentes. Ele pode aparecer ainda. Mas ele é pago pra não aparecer, por exemplo, na Elite. O Meltzer relatou que ele tem esse contrato com a WWE, então é possível que ele não apareça na All Elite Wesley por conta dessa situação, né? Então, é. Quem diria, né? Enfim, recentemente também o Tommaso Ciampa falou um pouco sobre aquele segmento que ele teve no último especial do NXT, né? Onde o Triple H apareceu lá pra cumprimentar ele depois da derrota dele lá pro Tony DiAngelo, né? Por quê? Porque ele revelou aquilo que a gente já imaginava. Não era combinado aquilo. Não tava planejado pro Triple H aparecer. Era só pro Tommaso Ciampa mesmo mandar um tchauzinho pra galera e ir embora, né? E aí o Triple H vem de surpresa, ele ficou chocado ali, né? E aí quem assistiu o segmento percebeu isso, né? Ele já tava indo embora ali. Mesmo quando começou a tocar a temi-song do Triple H, ele tava indo embora já na rampa. Meio que não querendo ficar mais ali. E aí o Triple H praticamente empurrou ele de volta pra lá. Falando, não, vamos lá, vamos lá, né? E aí rolou aquele momento ali, aquele abraço. Foi, digamos assim, 100% legítimo, né? Não teve nada combinado ali naquela situação. Realmente eram os sentimentos reais ali do Tommaso. Triste, né? E emocionado depois de ter feito a história dele na NXT. Indo embora o Triple H indo lá, meio que consolar ele. É, foi um dos momentos mais bonitos que a gente já teve no NXT, cara. A gente já teve várias despedidas do NXT que ficaram marcantes. Mas essa do Tommaso talvez tenha sido a mais emocionante de todas. Porque é um dos caras que mais se conectou ali em todas as eras do NXT possíveis. É, ele, o Johnny Gargano, e aí dá pra colocar um terceiro que poderia ser o Adam Cole. Poderia ser pra alguns Finn Balor. Mas são os caras, eu acho, que mais representam o que foi o NXT do seu auge ali, né, cara? É realmente, assim, incrível. E quem tá cada vez mais subindo patamares aí, subindo escadas, é o Roman Reigns, né? Roman Reigns que se tornou campeão duplo na WrestleMania. Roman Reigns que hoje é campeão mundial e campeão universal. E, meus amigos, recentemente, mais especificamente com o título universal, que ele está há mais tempo. Ele ultrapa a sua marca de 600 dias como campeão da WWE, campeão universal, né? Então, digamos que mais um grande feito nesse seu reinado. Lembrando que se ele levar até o ano que vem lá, até o WrestleMania e passar do WrestleMania, ele pode passar dos mil dias como campeão, né? E aí, gente, nesse momento, comparando todos os reinados da história, porque da era moderna ele já é o maior reinado, mas da história mesmo, ele fica atrás de cinco reinados e quatro superstars. Ele fica atrás do Pedro Morales, que teve um reinado de mil e vinte e sete dias. É um reinado que dá pra ele chegar. Se ele passar da WrestleMania do ano que vem como campeão, ele pode, sim, ultrapassar o Pedro Morales nesse reinado dele. Numa outra era, inclusive, que na era do Pedro Morales fazer um reinado longo, né? Era mais comum do que hoje. Ele conseguir esse efeito já é marcante. O Punk, inclusive, faz uma promo falando sobre isso lá no passado, né? Comparando o reinado dele com o reinado do Bruno Sammartino. Aí ele ficaria atrás também de um dos reinados do Bruno Sammartino, que foi de mil duzentos e trinta e sete dias. Esse aí eu acho muito difícil de conseguir passar. Aí teria o reinado do Hulk Hogan, que foi de mil quatrocentos e setenta e quatro dias. Também muito difícil de ultrapassar. E aí viria o reinado do Bobby Buckley, que foi de dois mil cento e trinta e cinco dias. E o outro reinado do Bruno Sammartino, que até hoje é o maior reinado de todos os tempos, que é de dois mil oitocentos e três dias, né? E aí, meus amigos, pra passar esse aí vai ficar bem difícil, né? Mas assim, pelo menos o do Pedro Morales, dá pra acreditar que o Roman Reigns pode sim conseguir chegar em algum momento, né? Agora, só esses seis cintos dias já é muita coisa. Não sei nem se tem necessidade de chegar a mil dias. Claro que é um número simbólico pra caramba. O cara passar de mil dias de reinado, né? Ia ficar marcado na história. Mas assim, eu não sei mais o que o Roman Reigns tem pra conquistar, né? O Roman Reigns já fez de tudo o que seria possível. Já bateu tudo que tinha de opção. Então, né, claro, só retornos agora pra ele poder bater também, tipo do The Rock, igual a gente comenta, né? Mas fora isso, realmente é uma caralhada de recordes aí que não acabam mais. Então, acredito eu aí que o Roman tem sim condições de chegar a mil dias até ano que vem, né? Mas depois disso, acho que perde. Ou perde antes de chegar a mil dias. Chega perto, mas não chega exatamente aos mil dias, né? Passar mais disso aí... Já tô exagerando hoje, já, o que tão fazendo. Agora, mais do que isso, meu Deus, aí não tem mais pra onde correr. Ah, e por pouco eu ia me esquecendo também, né? Recentemente o Randy Orton completou 20 anos de carreira, né? Conseguiu aí, então, também atingir esse grande feito. Ele que hoje tem 14 vezes o título mundial da WWE no seu currículo, né? É aí o terceiro maior vencedor empatado com o Triple H. Muita gente disse que até o fim da carreira ele pode passar o Cena, o Flair, ou empatar pelo menos com eles ali, em termos de títulos mundiais. Ele que já ganhou todos os títulos possíveis ali, ó, o famoso Grand Slam. E agora também completa 20 anos de carreira na companhia. O John Cena mandou, inclusive, parabéns aí pra ele, né? É um cara que ficou 20 anos e, diferente de muitos, né? Esses 20 anos ele não teve ausências, assim, né? Ele não teve um período de lesão que ele ficou, tipo, um ano e pouco ausente. Ou não teve um período que ele foi pra sair pra fazer filme, série, programa de TV. Ele foi constante, né? Foi constante dentro da WWE. Parabéns pro Randy Orton. Dá até pra fazer, talvez, um vídeo aí em breve. Pegando, talvez, sei lá, os 10 melhores momentos da carreira dele.